O Luquinhas, o que você tá fazendo, Luquinhas? Levantando e sentando, Luquinhas. Eu tô girando e sentando. Você tá parecendo um sapinho. O Luquinhas é o mocinho sapinho e a mandinha é a mocinha sapinha. Não é, mocinha sapinha? Sim. Hoje nós vamos fazer o desafio do cachorro ao ao. Eu vou escolher uma pessoa e essa pessoa vai ter que falar ao. E se eu descobrir quem é, vou pegar com a minha faquinha. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom? Tá bom. Pode correr todo mundo, corre todo mundo. Corre, corre, corre. Legal, legal. Eu sou o Luquinhas e agora vou escolher, vou escolher. Você que tá escondido. Parada. Quem é você, hein? Sai aqui, sai um pouquinho. Quem é você? Conta. Tenta pra lá. Faz ao ao, ao ao. Ao. De novo, de novo. É o Luquinhas! Ah, não! Acertei! Agora vou pegar você atrás da caixa. Stop! Agora faz o cachorro ao ao ao. De novo! Eu acho... Acho que é a Nath! É a Nath! Ah, não! Ah, não! Acertei! Gostei! Agora vou procurar outra pessoa. Outra pessoa! Cadê você? Vem alguém aqui pra eu ver. Você atrás da Marinho! Vem cá, vem, vem! Ih! Faz o barulho do cachorrinho. Eu acho que esse é o Dudu! É o Lu! Eu acho que eu peguei! Eu acho que eu peguei! Agora o tempo acabou! Eu consegui pegar três pessoas! Agora eu sou a Murder! Agora você é a Murder, Cookie? É a Murder? É a Murder? Então, Cookie, fala pra eles bem assim. Corrão! Corrão! Corre, todo mundo! Corre, corre, corre! Corre! Agora a Cookie é a Murder. Vamos procurar eles, Cookie? Vamos, vamos? Vamos! Tá bom. Procura, Cookie, procura! Procura, procura! E quando você vê, você fala bem assim, Cookie. Stop! Tá bom, tá bom? Stop! Stop! Você atrás da cadeirinha! Você parou! Agora a Cookie vai pedir pra você fazer au-au! Aí ela vai tentar descobrir quem é. Fala au-au do cachorrinho! Fala au! Fala au? Quem é, Cookie? Quem é? Sabe quem é? É a Nath! É a Nath? É a Nath? É? É a Nath? É você? É a Nath? É? É a Nath! Chegou! Agora, Cookie, vamos procurar outra pessoa, outra! Aqui, Cookie! Tem uma aqui! Tem uma aqui! Falou stop! Agora, Cookie, pede pra ela fazer au-au! Pede, pede, pede! Faz au-au! Au! É a Niki! Pega a Niki também! Vocês estão fazendo um au-au muito alto! Tem que fazer um au-au bem baixinho, assim, ó! Au! Pra ninguém descobrir! Porque senão fica fácil, né? É, tá bom, Cookie! Agora, vamos procurar! Eu acho que a Cookie tá acertando todo mundo! Que legal! Vamos lá, Cookie! Não tem ninguém aqui, não! Ai, procura! Vamos ver, né, Cookie? Aí você fala stop, tá bom? Stop! Aqui, aqui! Aqui? Olha onde tava escondida uma pessoinha! Você! Vai, Cookie! Pede pra fazer au-au! Faz au-au! O Dudu! É o Dudu! Pega o Dudu! Pegou! Peguei! Vamos procurar outro, Cookie? Procura outro? Vamos! Procura outro! Procura outro! Procura, procura, procura outro! Ai, gostei! Vamos ver aqui! Não tem aqui não! Cookie, aqui não tem nenhum não! Não tem não! Não tem não! Ai! Vamos ver no outro banheiro, né? Aqui no outro! Vem cá! Aqui, Cookie! Pode stop! Pode stop! Stop! Você que está atrás aqui do coisinha! Agora pede pra ela fazer esse au! Pede, pede, pede! Faz au! Au! Quem é? Amandinha! É Amandinha? É Amandinha? Pe, pe! É você, Amandinha! É você! Ah, não! Acabou o tempo! Quem é? Agora eu sou a murder! Agora é a Nath, é a murder! Mas, Nath, agora nós vamos fazer diferente, tá bom? Tá bom! Tá bom! Ao invés de fazer au-au de cachorrinho, a gente vai fazer u-u-u-u de macaquinho! Vamos lá? Vamos lá, então? Vamos? Vamos? Vamos! Tá bom! Todo mundo preparado? Preparado? Nath, fala pra eles assim. Corre, macaquinho! Vai lá, vai lá! Corre, macaquinhos! Corre, corre, corre! Vai ser legal, vai ser legal! 3, 2, 1 e... Valendo! Vamos lá, Nath, vamos lá! Aí você fala bem assim. Stop, macaquinho! Tá bom, tá bom, tá bom? Procura! Stop, macaquinho! Achou um! Achou! Agora fala bem assim. Faz u-u! Fala pra ela, fala, fala! Faz u-u! U-u! Quem é essa? Quem é essa? É a Niki! É a Niki? É você, Niki? Acertou! Pegou! Pegou! Tá bom. Agora, vamos procurar a próxima pessoa. Próxima pessoa! Ô, pessoa, não esconde muito longe, não, porque senão ela vai ficar muito difícil de achar, tá bom? Não esconde muito longe, não. Ela vai esconder muito longe, não. Porque a gente tem que achar o macaquinho, achar o macaquinho. Eu vi! Eu vi ali! Vem cá! Vem cá, Nath! Aonde? Aqui, ó! Aqui! Olha ali na frente! Ali na frente! I-i-i-i! Stop, macaquinho! Stop, macaquinho! Agora... Faz u-u! Faz u-u! U-u! Fez u-u! É... A Kuki! É a Kuki! É você, a Kuki? É você? Ai, não! Acertou! Vocês estão fazendo muito fácil! Tem que fazer um u-u bem fofinho, assim, ó. U-u-u-u-u, pra ninguém descobrir. Vai tomar um de novo, né? Um de novo. Eu acho que a Nath tá acertando todo mundo. Vou procurar, tá bom? Procura, procura, procura! Procura, procura, procura! Procura todo mundo! Achou aí, Nath? Achou? 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 Não achei ninguém! Cadê vocês, hein? Estão se escondendo aonde? Aonde? Estão escondendo? Achei! Vem, Nath! Faz stop! Aqui, aqui! Stop, macaquinho! Stop, macaquinho! Agora... Faz u-u! Faz u-u! Uh-u-u! Quem era? Se acertou, quem era? Hum... Não sei! Era eu! Era o Dudu! Agora eu virei murder! E dessa vez, eu que vou fazer o barulho. Barulho não, vou escolher o barulho. E não vai ser barulho de cachorrinho e nem de macaquinho. Dessa vez, o barulho vai ser de patinho. O patinho faz bem assim, ó. Quá! Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Então, todos os patinhos podem correr! Quá, quá, quá! Corre! Quá, 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 quá! Quá, 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 quá! Ih, correu tudo! Agora, eu vou pegar! Pegar um patinho! Aonde ele está? Cadê o patinho? Ei, você! Stop! Você que tá correndo! Você! Parando! Olha! Tem um sentadinho aqui! Quem será que é esse patinho que tá sentado? Patinho! Faz quá! Quá! De novo! Quá! É, é! É, Niki! Ah, não! Acertei! Pega, pega, pega! Pega, pega, pega! Olha o que eu tô vendo ali! Vocês estão vendo a mesma coisa que eu? São perninhas do chão! Stop! Stop! Você! Faz o barulho do patinho! Ah! De novo! Ah! Eu acho que eu conheço essa voz! Essa voz é da patinha! É da patinha amandinha! Ah! Acertei! Pega, pega, pega! Peguei! Agora tem um outro patinho bem aqui! Stop, patinho! Stop! Eu não sei quem é você! Mas agora eu vou ouvir o patinho! Quá, quá! Faz quá! Quá! Hã? De novo! Quá! Eu acho... Eu acho que é o Luquinhas! Ah, não! Acertei! Peguei o Luquinhas! Super! Agora, será que eu vou conseguir achar outra pessoinha que tá se escondendo aqui? Pessoinha! Cadê você? Eu tô tentando te achar! Tem alguém por aqui? Alô! Eu acho que a última pessoa tá se escondendo muito bem! Porque eu não estou achando! Mas eu já consegui pegar um montão de patinho! Um montão de patinho! Procura! 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 Ai, ai, ai! Achei! Você, patinho! Faz o quá! Faz o quá! Quá! Eu acho que é a Cookie! É a Cookie! Ai, ai, ai! Peguei! Agora eu sou a Murder! Eba! Agora é a Nick! E Nick! A gente já fez de cachorrinho, de macaquinho, de patinho... Coelhinho! A gente faz de... Qual bichinho agora? Qual bichinho? Coelhinho! Coelhinho! E qual que é o barulhinho do coelhinho? Squeak, squeak! Squeak, squeak, squeak! Aí tá bom, tá bom! Todo mundo esconde! Esconde! Vai, vai! Ai, Nick! Quando você vê, você fala assim... Stop, coelhinho! Tá bom? Tá bom? Olha, eu tô vendo aqui! Ó, já tem uma aqui! Stop! Stop, coelhinho! Agora, pede pra fazer o barulho do coelhinho! Vai, pede, pede! Faz o barulho do coelho! Vim! Vim! Faz o barulho! Ó, fez! Baixinho, né? Baixinho! De novo, de novo, de novo! Faz de novo! Mais alto, né? A gente não escuta! Quem é? Quem é? Eu acho que é a Amandinha! É você, Amandinha! Sou eu, sou eu! Aê, acertou! Pegou, Amandinha! Pegou, Riri! Agora... Olha ali na frente! Stop! Olha onde que essa mocinha ficou dentro da piscina! Vai, Nick, pergunta pra ela, Riri! Faz o barulhinho! Pim! Pim! De novo! Quê? Faz de novo! Pim! Quem é? Quem é? Hum... Parece o Lucas! É você, Lucas! É eu! Acertou! Pega! Pegou! Agora, vamos procurar outra pessoa, né? Pessoinha! Cadê? Cadê você? Ô, pessoinha! Tá se escondendo, né? Se escondendo... Deve estar lá em cima! Lá em cima? Será que tá lá em cima? Vamos subir a escadinha, então? Aqui! Achou? Acho que é isso! Tá em cima da porta! Vai! Vai acabar o tempo! Vai! Faz o barulhinho! Squeak! Quem é? Quem é? Hum? De novo! Squeak! Quem é? Quem é? A Nat! É a Nat! É a Nat! Errou! 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 Eu acho que o Dudu conseguiu ganhar! Errou! Está em cima! Transcrição e Legendas Pedro Negri